Eu vou contar como RJ é bom, roupa, cabana, barra, lá, pipa, né, maleblô Vem pra cá, é de Deus, vai se apaixonar, que o pão de açúcar e o redentor Faz você viajar, aproveitar, vou falar, é claro, eu assumo, que no inverno ou no verão Lá em Tupo, os capões sem braça, eu passei por lá, mas São José, Vila, Caranga, Manguim, Jeriba Aproveitar, tô cantando, mandando na voz, eu vou falar das praias lindas aqui de Niterói Gragueta, charitais, eu tô sempre por ali, tem muita patlicia em Cambuim e Caraí Itaí, Puita, Quatiara e Piratilinga, eu tô na pedra chapadão, só vendo as mina linda Mais tarde enrola o baile e eu vou me trajar, não sei se eu fico no salgueiro ou vou pra NH Nikeshox, Lacoste, Whiskey Red do Rua, eu tô com cheiro importado, chamado Tchou 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 Cordão, pulseira e o relógio, que o nome vai te assustar, mais um ouro e o Carlos Costa As mina tá do meu lado, os mano tão embrasando, tô feliz pra caralho, tipo comemorando As gata tá chapadona e o baile tá pegando fogo, eu tô de carro e maconha, eu vou pra praia de novo Vem pra cá, é de Deus, vai se apaixonar, que o pão de assunto eu redento pra você viajar Vem pra cá, é de Deus, vai se apaixonar, que o pão de assunto eu redento pra você viajar Vem pra cá, é de Deus, vai se apaixonar, que o pão de assunto eu redento Pra você viajar, aproveitar vou falar, é claro eu assumo, que no inverno ou no verão Lá em Tupo, os capão sem braça, eu passei por lá, mas São José, Vila, Caranga, Manguim, Jeriba, aproveitar tô cantando, mandando na voz, eu vou falar nas praias lindas aqui de Niterói Gragueta, Charitais, eu tô sempre por ali, tem muita Patlicia em Cambuim e Carai Itaipo Itaipu, Itaicu, Tiara e Piratilinga, eu tô na Pedra Chapadão, só vendo as mina linda Mais tarde enrola o baile, e eu vou me trajar, não sei se eu fico no salgueiro ou vou pra NH Nike, Shorts, Lacoste, Whisky, Redbull, eu tô com cheiros encontrados, chamado Frederick Cordão pulseira e o relógio, que o nome vai te assustar Mais um ouro e os carlos corte Você nunca ouve o falar As mina tá do meu lado, os mano tão embrasando Tô feliz bacana, tipo comemorando As gata tá chapadona, e o baile tá pegando fogo Eu tô de carro e maconha, eu vou pra praia de novo Não vou, conta como RJ é bom Copacabana, Bala, Pipa, Nema, Leblon Vem pra cá, é de Deus, vai se apaixonar Que o pão de açúcar eu relento pra você viajar Que o pão de açúcar eu relento pra você viajar Tchau, 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 tchau